Estudo da ONU revela que a pobreza afeta 6 em cada 10 crianças e adolescentes no Brasil. Aqui no norte a quantidade de meninos e meninas sem acesso a educação é duas vezes maior que no sudeste. Pelo menos 26 pessoas morrem na queda de uma ponte em Gênova, na Itália. Ex-funcionário de aeroporto é preso em São Paulo por tentar enviar 400 quilos de cocaína para a Europa. No Rio, o policial da unidade pacificadora do Morro do Vidigal é baleado no pescoço e tiroteio assusta os moradores. Preso em Brasília, um dos homens do maior assalto a banco do país. Acidente com ônibus de turistas deixa 24 mortos no Equador. O homem que avançou com um carro contra o prédio do parlamento em Londres é suspeito de terrorismo. Toda essa área foi cercada pela polícia que montou uma grande operação aqui no centro de Londres. Presidente sanciona a lei que regulamenta o uso, proteção e transferência de dados pessoais. Ministra Rosa Weber assume daqui a pouco a presidência do Tribunal Superior Eleitoral. Está no ar, o SBT Brasil. Boa noite. Boa noite. Um ex-funcionário do aeroporto internacional de São Paulo e outras cinco pessoas foram presos hoje, suspeitos de tráfico de drogas. Eles são integrantes de uma facção criminosa e tentavam enviar 400 quilos de cocaína para a Europa. Em apenas dois dias, o estado do Rio de Janeiro registrou quase 30 tiroteios. Em um deles, uma das principais avenidas do Rio teve que ser fechada. Segundo o levantamento da ouvidoria das polícias, o ano passado foi recordista no número de pessoas mortas por policiais no estado de São Paulo. E hoje, uma perseguição terminou com a morte de um suspeito na Via Dutra. E nota, a Secretaria de Segurança de São Paulo diz que os números incluem, de forma equivocada, ocorrências que envolvem policiais fora de serviço. Afirma também que é incorreto fazer um estudo sem levar em conta todos os aspectos dos casos para constatar se a ação policial foi legítima. A polícia de São Paulo pediu à Prefeitura imagens de uma câmera de segurança que podem ajudar a identificar os assassinos do estudante Robert Henrique. Momentos antes do crime, o jovem usou o celular para gravar um vídeo relatando a escuridão no bairro. Equipes de resgate vão passar a noite na busca por sobreviventes do desabamento de parte de uma ponte em Gênova, no norte da Itália. A tragédia deixou menos 26 mortos e 15 feridos. Que tragédia. A repórter Ana Ferreira conversou com um engenheiro que trabalhou em uma das reformas da ponte. Ele acusa a concessionária responsável pela obra de negligência. Pelo menos 24 pessoas morreram e outras 19 ficaram feridas em um grave acidente de ônibus no Equador. O veículo que transportava turistas colombianos e venezuelanos estava em alta velocidade a caminho de Quito, quando bateu de frente com uma caminhonete numa área conhecida como Curva da Morte. A rodovia é a mesma onde 12 torcedores do Barcelona de Guayaquil morreram em outro acidente na noite de domingo. A polícia de Londres prendeu o terrorista que avançou com um carro contra o prédio do Parlamento Britânico. O veículo bateu nas barreiras de segurança instaladas após um dos ataques do ano passado. Hoje completam-se cinco meses do assassinato da vereadora Marielle Franco. O gabinete da Intervenção Federal do Rio de Janeiro vai manter o comando da investigação e acredita que o crime será solucionado. A polícia militar do Paraná voltou atrás e substituiu o termo masculinidade por enfrentamento no edital de um concurso público. A decisão foi tomada após grande polêmica e acusações de preconceito. Seis em cada dez crianças e adolescentes brasileiros sofrem com a pobreza e são privados de direitos básicos como a educação, por exemplo. Isso é o que conclui um estudo do Unicef que foi divulgado hoje. A lei de diretrizes orçamentárias de São Paulo ainda não foi aprovada. Os deputados deveriam ter aprovado a lei em julho, mas muitos parlamentares não compareceram à maioria das sessões. O deputado Edson Giriboni informou que apresentou o parecer no fim de junho e que o relatório foi distribuído aos integrantes da comissão, mas não foi analisado por falta de acordo entre as lideranças partidárias. Já o deputado Wellington Moura não quis se pronunciar. Daqui a pouco, o presidente Michel Temer sanciona a lei que regulamenta a proteção a dados pessoais. Polícia prende em Brasília for agido de maior assalto a banco do país. O presidente eleito do Paraguai, Mário Benítez, será empossado amanhã sob a expectativa de manter a política econômica do país. Apesar do crescimento acelerado nos últimos anos, o país ainda é o segundo mais pobre da América do Sul. Os candidatos à presidência apresentaram hoje em Brasília ideias e propostas para empresários do setor de comércio e de serviços. A assessoria do cabo da Silo do Patriota disse que ele passou o dia em oração. Guilherme Boulos, do PSOL, participou de Sabatina e deu entrevistas em São Paulo. E veja daqui a pouco, a polícia divulga os retratos falados dos assassinos da PM Juliane Duarte em São Paulo. Entenda o que muda com a nova lei de proteção de dados pessoais. A gente volta já já. Um foragido do furto milionário ao Banco Central de Fortaleza foi preso pela polícia do Distrito Federal. Há 13 anos, os criminosos surpreenderam o país. Os ladrões conseguiram entrar na caixa forte do banco e levaram mais de 3 toneladas em notas de 50 reais. A polícia de São Paulo divulgou há pouco os retratos falados de dois suspeitos de raptar a policial militar Juliane Duarte, assassinada no início do mês. As imagens foram feitas a partir do depoimento de testemunhas. A perícia concluiu que a policial foi ferida na virilha com um disparo provavelmente acidental da própria arma dela. O corpo de Juliane foi encontrado no porta-malas de um carro, quatro sequestrado em um bar, na favela de Paraisópolis, na zona sul de São Paulo. E vamos à Brasília, onde acontece daqui a pouquinho a posse da ministra Rosa Weber no Tribunal Superior Eleitoral. Quem está lá é o repórter Galton Cé. Galton, boa noite. Logo de cara, a ministra Rosa Weber tem pela frente o julgamento do pedido da candidatura de Lula, não é isso? Boa noite, Raquel. Boa noite a todos. A ministra Rosa Weber vai estar à frente do tribunal durante as eleições e junto dos demais ministros vai ter que encarar alguns temas considerados delicados. E um desses temas é justamente o registro de candidatura do ex-presidente Lula, que está preso desde abril. O prazo para concorrer às eleições acaba nesta quarta-feira. A decisão do TSE sobre o registro de candidatura tem que sair até no máximo 23 de setembro. Mas a intenção do tribunal é resolver isso o quanto antes. A ministra fica no cargo até maio de 2020. Essa não é a única troca de cadeira nos tribunais superiores aqui em Brasília e é o que a gente vai ver agora na reportagem. O fundo de garantia do tempo de serviço vai distribuir até o fim desse mês aos trabalhadores 6 bilhões e 200 milhões de reais. O valor corresponde a metade do lucro do fundo no ano passado. 91 milhões de pessoas devem receber em média 38 reais na conta do FGTS. Você já se perguntou como é que uma empresa conseguiu seu telefone ou seu e-mail? Bem, os nossos dados pessoais estão infelizmente ao alcance de todos. Mas uma lei que limita o uso desses dados, sancionada hoje, deve dar mais segurança ao consumidor. Boa noite e uma ótima quarta-feira a todos. Boa noite, Brasil. Tchau. Boa noite, Brasil.